Uma ótima noite a você que está acompanhando a programação do portal ITV CM7 Brasil. Eu sou Ivan Mota, hoje estou aí com o Jonathan nas ruas da cidade de Manaus, acompanhando os detalhes sobre tudo o que acontece. Nós recebemos agora há pouco uma informação de que um homem foi assassinado com um disparo de arma de fogo dentro de uma embarcação regional aqui no porto da cidade de Manaus, porto privado, o Rodway. A gente não pode se aproximar de lá. Nós estamos coletando ainda aqui as informações, até porque de longe a gente percebe aí a presença dos órgãos competentes, como a polícia civil aqui do estado do Amazonas, inclusive, que vem chegando aqui no local. Bora passar mais para cá, Jonathan, para a gente tentar pegar as informações já justamente aí com os policiais civis, né, para falar a respeito aí desse caso, a respeito dessa situação que é o assassinato de um homem dentro ali de um barco. O barco seria o Coronel Tavares. O nome dessa embarcação, então, que esse homem teria sido assassinado e com um disparo de arma de fogo. A gente vai tentar aqui as informações para você, mas, pelo visto, ninguém quer passar informação, né, gente? Está aqui, já é a segunda viatura, a primeira viatura foi uma viatura militar que passou aqui no local. A gente também tentou fazer essa abordagem já para pegar essas informações, já que a gente não tem por se tratar de uma área privada. Não deixa com que a gente passe para coletar essas informações aí de casa para você. Mas o fato que nós temos de pessoas lá de dentro que divulgaram essa informação que houve um disparo de arma de fogo dentro desse barco, seria o barco Coronel Tavares, é um barco regional aqui do norte. Inclusive, foi aonde, então, teria acontecido esse homicídio, que seria aí uma vítima do sexo masculino. Por enquanto, a gente ainda não tem a identificação dele. Algumas pessoas dizem que seria um advogado. Nós estamos aqui coletando todos os detalhes para você aí de casa, que está acompanhando aqui a nossa transmissão do portal ITV CEMSET Brasil, justamente para que a gente possa aí te levar, né? A perícia está subindo. Vamos tentar essa abordagem mais uma vez, porque os colegas de imprensa também estão por aqui, só que ninguém está conseguindo falar com as autoridades que estão presentes aqui nesse local, justamente para falar a respeito, então, desse assassinato por arma de fogo que aconteceu aqui no porto privado, né? Na realidade, o Rodo, é o porto de Manaus. Não deixam a gente passar, inclusive, já vieram até embaçar aqui com o povo da imprensa, como a gente costuma falar. E não permitiram nem mesmo a gente passar para cá. A gente já está aqui de gaiato, né? Deixa eu ver quem é que está acompanhando a nossa transmissão quando a gente está pegando os detalhes aí para você. João Antônio. Isso, João, era. Falou certo, era. Deixa eu ver quem mais aqui está acompanhando. Tayla Souza também. Ana Franqueiroz também, ligadinho. Ou melhor dizendo, ligadinha aqui na tela do portal ITV CEMSET Brasil. Nós estamos no porto da cidade de Manaus, no Rodoen, onde aí um homem acabou sendo assassinado, inclusive dentro de um barco, né? Bora tentar. A gente vai tentar coletar para vocês esses informações. É. Será que ele vai? Ninguém vai falar. Ninguém quer falar sobre isso, né? Ninguém quer falar. Todo mundo passa direto, ninguém quer falar. Ninguém viu nada, enfim. A situação por aqui é essa. Agora, ali embaixo, a gente observa também a presença do carro-tumba do Instituto Médico Legal. Tu consegue focar lá, Jonathan, para a gente? Bora tentar focar ali. Nesse ponto, bora tentar dar um zoom ali. Olha, justamente no porto privado, né? O Rodoen, aqui na cidade de Manaus, porto da cidade. Inclusive, o nome da embarcação seria aí Coronel Tavares, uma embarcação regional, aonde esse fato, então, aconteceu aconteceu na noite de hoje, noite de sábado, melhor dizendo, já no início da noite, né? Final da tarde, início da noite de hoje, aqui na capital amazonense. No momento, ainda não sabemos o nome desse homem. Nós estamos tentando confirmar para você as informações, inclusive também, se ele seria um advogado, como muitas pessoas estão divulgando aí, em grupos, né? Sobre essa situação desse assassinato, nessa embarcação, embarcação Coronel Tavares, aqui no porto da cidade de Manaus. Como vocês observaram agora há pouco, nós tentamos abordar, né? Três autoridades que estavam presentes, na realidade, aqui no porto, mas sem sucesso. A PM não parou, a Polícia Civil também não, e também aí os técnicos do DPTC, né? Algumas testemunhas, inclusive, já passaram aí por meio dos grupos de WhatsApp que se trataria de um advogado, né? Porém, a gente não pode confirmar essa informação ainda para vocês, justamente por conta aí da Polícia Civil ter passado direto, a Polícia Militar também, ninguém quis falar sobre esse caso. A gente já tentou ali entrar no porto, só que a gente não consegue, por se tratar aí de uma área particular, né? Então, infelizmente, a gente não consegue passar. Está todos os colegas aqui também da imprensa, nós estamos exatamente nesse ponto onde esse fato aconteceu. Romeu? Isso. Não esqueça você de curtir, comentar e compartilhar aqui nosso material. Nós falamos ao vivo diretamente aqui do porto da cidade de Manaus, acompanhando os detalhes sobre um assassinato dentro de um barco que aconteceu já ali no final da tarde de hoje, tarde de sábado aqui na capital amazonense. foi divulgado aí que dentro de uma embarcação aí chamada Coronel Tavares, o homem então teria sido assassinado com um disparo de arma de fogo. Deixa eu acompanhar os comentários da galera aqui de casa, porque a gente tem que aguardar, né? Para ver se a gente pega aí. A Dilsa Vasconcelos está dizendo aqui que o nome da vítima seria Varne Balcão Tavares e que ele seria aí do município de Parintins. É um comentário aqui de uma das nossas internautas, inclusive comentando aqui a nossa transmissão também, né? Dilsa Vasconcelos dizendo aqui que o nome seria Varne Balcão Tavares e que ele seria natural do município de Parintins, no interior do estado do Amazonas. Traz aqui para mim, Jonathan, rapidamente, para conversar com a galera de casa. Olha só, nós estamos aqui no porto da cidade de Manaus, onde nós recebemos a informação de que um homem então teria sido assassinado com o disparo de arma de fogo, a princípio dentro de uma embarcação regional, seria a embarcação Coronel Tavares, que estava ancorada aqui no Rodway, como é o nome aqui desse porto, né? Como conhecem aqui. E aí divulgaram rapidamente em grupos de que esse homem teria sido assassinado com o disparo de arma de fogo. Nós chegamos aqui no local e os seguranças não autorizaram a nossa passagem justamente para que a gente fosse lá pegar as informações sobre o que de fato teria acontecido e a forma também que aconteceu. As autoridades competentes estavam aqui no local com a polícia militar, a polícia civil do estado do Amazonas e também o departamento de perícia aqui da PC. Porém, eles passaram aqui no local e não pararam então para dar essas informações à imprensa. Nós seguimos aqui no local onde o fato aconteceu, no aguardo para te levar aí essas informações. Eu peço para você aí estar curtindo, compartilhando, comentando aí o nosso material. Vamos propagar essas informações ao maior número de pessoas. Deixa eu ler os comentários aqui. Jonathan, deixa eu ver aqui quem está comentando. Muito boa noite ao Cleuper, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Deixa eu ver aqui. Vai lá perto, repórter Mil Grauman. Não sei te falar que já tem embaçado aqui, pobre do Ricardiano. né, Ricardiano? Quase apanha, né? Já embaçaram aqui, não deixaram a gente passar. Não, tá saindo lá. Diz que, né, está subindo aí o carro-tumba do Instituto Médico Legal. Oi? Bora tentar, né, amigo? Em nome de Jesus, bora fazer uma oração forte aqui, interceder. Está subindo ali o carro-tumba do Instituto Médico Legal, já trazendo então esse corpo. O corpo desse homem assassinado dentro desta embarcação, coronel Tavares, não deixa eu entrar não, viu? Até também para quem é passageiro, já para entrar é uma luta, ainda tem que pagar ainda para andar dentro desse porto. Lá vem lá o carro-tumba do Instituto Médico Legal. Aí a situação é dramática, boa noite. Muito boa noite ao Santos. Santos também aqui acompanhando a nossa transmissão. Qual foi o barco? O barco seria o coronel Tavares. Vai para municípios, aqui mesmo do interior do estado do Amazonas. Aqui no local, como a gente chegou aqui agora há pouco, estavam algumas autoridades competentes. Você que está desde o início aqui da nossa transmissão, você pode observar, né? Ou seja, a polícia militar, a polícia civil, DPTC também, inclusive aqui, o carro-tumba do Instituto Médico Legal, vem saindo agora aqui dessa área do porto privado, né? Na realidade. Então está aí, ó. Saindo aqui nesse momento, já com o corpo, então, desse homem que foi aí assassinado dentro de um barco. A gente está confirmando também outra situação já, né? De homicídio também. Olha só, nós vamos encerrar aqui essa live, né? A gente não conseguiu informações a respeito dessa situação porque a polícia civil não quis passar. Mas nós seguimos aqui. Você sabe que o SEM7 não desiste, não. Nós estamos aí hoje com o Jonathan... Qual é o teu sobrenome, Jonathan? Jonathan Barros. O Jonathan Barros hoje aí está comigo nas ruas da cidade de Manaus justamente para a gente levar informações sobre tudo o que acontece. Então senta o dedo aí, compartilha bastante a nossa transmissão. A partir de agora, você passa a me acompanhar por aqui na telinha do portal ITV SEM7 Brasil por onde aí eu te levo essas informações. Só para a gente encerrar aqui rapidamente, deixa eu conversar com a galera de casa. Rapidinho. Vamos lá. A Anne Delgado está mandando por aqui também aquele Boa Noite. A Vânia Sofia. Vânia, confirma o nome dele aí para a gente, já que é teu parente. Confirma aqui mesmo nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta ao vivo diretamente aqui da capital amazonense te levando informações sobre tudo o que acontece aqui no portal ITV SEM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. E aí E aí E aí Obrigado.